Sou Felipe Nils, nosso amigo Leandro, estou aqui para desejar uma feliz Páscoa, uma feliz Semana Santa, que todo mundo passe com amor, com paz, com harmonia, que nesse momento, nessa data especial, todo mundo se una, desejando a paz, mais saúde, paz para todo mundo, principalmente aqui na cidade de São Felipe, que está precisando de muita paz, e é isso aí, uma ótima Semana Santa para todos.